E nessa rodada aí, saiu o primeiro eliminado, nosso amigo Wagner, é parceirão já do Tonamide aí do Planeta Café, onde fazia as cópias, foi um dos grandes patrocinadores do nosso programa aí, valeu Wagner, mas foi dessa vez, né, vamos dar uma conferida como é que foi aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.